Mas olha que bonito E perdo esta maneira Com o amor que tenho Eu sou feliz com ela Mas olha que bonito E perdo esta maneira Com o amor que tenho Eu sou feliz com ela Já não dá Ai se não tenho comigo Eu já choro Tenho que desfarçar Para que ninguém me beija Mas quando estou sozinho Eu choro pura Ai não posso aguentar Sabendo que estou triste Eu tenho que estar bem Eu tenho que sorrir Para que ninguém me beija Mas quando estou sozinho Eu choro pura Mas que é amor bonito Mas que é amor bonito Mas que é amor bonito Mas olha que bonito Mas olha que bonito Mas olha que bonito Mas olha que bonito E perdo esta maneira E perdo esta maneira Com o amor que tenho Com o amor que tenho Eu sou feliz com ela Mas olha que bonito Eu sou feliz com ela E perdo esta maneira Eu sou feliz com ela